No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, o vídeo aqui é de indignação galera, indignação, eu queria estar vindo aqui comemorando, mostrando para vocês uma festa, a alegria de estar sendo campeão mais uma vez na Copa do Brasil, mas não foi isso que aconteceu, um jogo ridículo que o Grêmio fez hoje, mas eu quero deixar bem em evidência alguns pontos, alguns jogadores, principalmente dois deles, Paulo Vítor e Pepe, essa derrota pode sim colocar na conta dos dois, tanto do Paulo Vítor como do Pepe, e por que eu digo isso? Para quem não assistiu o jogo, o Paulo Vítor, desde a primeira partida, aqui contra o Palmeiras em Porto Alegre, o primeiro gol aquele, eu já havia dito que foi uma falha do Paulo Vítor, e que o Renato deveria ter visto isso galera, deveria mudar, não podia voltar a colocar o Paulo Vítor, esse jogador é retardado mano, ele não joga futebol, ele não serve para goleiro, ele não serve para vestir a camisa do Grêmio, não tem condições de seguir com um goleiro como o Paulo Vítor no time, o Vanderlei, pelo menos, pelo menos, gols como os que o Paulo Vítor toma, ele não leva, ele pode não ser o melhor goleiro para o Grêmio, com certeza também não é, mas o Paulo Vítor é sempre fiasco galera, desde o Grêmio e Flamengo, lá na Libertadores, aquele 5, 5x0, mano, desde lá eu já vi que o Paulo Vítor era um jogador pipoqueiro, já no Flamengo, não só contra o Flamengo, mas quando ele jogava no Flamengo, os flamenguistas odiavam o Paulo Vítor, com isso diversos torcedores que me falaram, cara, não se iludam, o Paulo Vítor é fraco, ele é ruim, ele pipoca, e continua no Grêmio um jogador desse, pelo amor de Deus, Grêmio, rescinde o contrato imediatamente com esse jogador, Paulo Vítor não merece estar vestindo a camisa do Grêmio, e isso, cara, não é só eu que digo, eu posso garantir que 95% da torcida vai concordar comigo, enquanto ele estiver no time, ou o Renato escala, ou ele não vai escalar e ele vai receber igual, então tem que rescindir, tem que rescindir, o Vanderlei, se ele vai sair do Grêmio ou não vai, é outra história, mas a gente tem que começar a aproveitar os garotos da base, Adriel e Breno subindo, agora no gauchão, vamos ver como é que eles vão se portar, cara, a gente tem que começar a utilizar jogadores que vão vestir, vão honrar o manto do Grêmio, não dá mais, o Pepe, cara, eu era aí, eu era fã do futebol do Pepe, nossa, eu achava que o Pepe era a cara do Grêmio, até ele começar a ser sondado pelo Porto, até ele ser acertado, de fato, com o Porto, e ele simplesmente desapareceu, o futebol do Pepe, mano, sumiu, velho, sumiu, a vontade, aquele Pepe de criatividade, que balançava os adversários, partia para cima, isso não existe mais, é uma tristeza, cara, é uma tristeza falar isso, porque ele é um jogador muito promissor, o Ferreira agora vem subindo, vem substituindo ele muito bem, e ele vai ter que ser o titular, vai ter que ser o titular, o Pepe não tem mais condições, o Alisson, eu já nunca fui muito fã do futebol do Alisson, eu já havia dito em vários momentos, várias ocasiões, e hoje, mais uma vez, cara, deu uma pipocada, não jogou praticamente nada, só ciscando, ciscando ele e o Pepe, cara, eu não sei quem, não, eu sei sim, quem foi pior com certeza foi o Pepe, com certeza foi o Pepe, mas o Alisson também não é o jogador, cara, eu sei que tem muita gente que gosta do Alisson, tem muita gente que gosta do Alisson, mas ele não é nenhum jogador que a gente vai esperar muito dele, um jogador que vai fazer uma jogada diferenciada, que vai criar algo, que vai partir para cima, mano, ele não é esse jogador, esse jogador é o Ferreira, então o Ferreira deveria se titular, é claro, hoje, não teria como colocar o Ferreira no lugar dos dois, do lugar do Pepe e do Alisson, mas entre o Pepe e o Alisson, eu colocaria o Ferreira no lugar do Pepe, e o Alisson a gente deixa ali, porque não tinha muitas opções, a gente não está tendo muitas opções, o Grêmio vai ter que urgentemente renovar o seu elenco, o Renato já foi, já renovaram o contrato dele, acredito que não foi culpa do Renato, mais uma vez, não foi a culpa do Renato, por quê? Os jogadores, galera, o Renato não vai fazer mágica com os jogadores que ele tem, os jogadores não vão simplesmente aprender a jogar futebol, não vão simplesmente, magicamente, os caras começarem a jogar o que nunca jogaram, o Pepe é aqui, mano, é a mentalidade, já agora, Jean-Pierre, sem vontade, hoje foi até banco, o Tassiano entrou, não foi mal, cara, o Tassiano não foi mal, mas o time no todo não foi bem, mas o Tassiano não comprometeu, como o Pepe, por exemplo, nossa, cara, o Pepe e o Paulo Vítor foram duas lástimas aí para o Grêmio, foram duas lástimas, e eu boto essa derrota e a primeira também, muito mais na conta do Paulo Vítor, o Pepe errou um gol, velho, na cara, cara, era só empurrar para dentro, depois dali eu já pensei, cara, pelo amor de Deus, errou um gol desse, não é para ser campeão mesmo, não é para ser campeão, mas enfim, galera, eu só queria trazer essa minha indignação, eu sei que tem muita gente que deve ter opinião contrária à minha, vai defender Alisson, vai defender Pepe, de repente até o Paulo Vítor, mas é a minha opinião, eu tenho quase certeza que 95% vai concordar que Paulo Vítor não tem condições de continuar no Grêmio, não tem condições, eu espero que vocês concordem comigo, Paulo Vítor tem que sair do Grêmio, vamos apostar em Breno, eu quero ver Breno, quero ver Adriel, eles tendo chances, porque jogador, para ser goleiro do Grêmio, cara, tem que honrar o manto, tem que vir da base, assim como a gente já teve, inúmeros jogadores honrando o manto, como Mazzaropi, Derley, Marcelo Groi, jogadores que foram vitoriosos, são jogadores crias do Grêmio, que honraram o manto, jogaram pela camisa, e é isso aí, gurizada, um forte abraço e até o próximo vídeo, fui!